Professor, e lá em cima o Vert consegue também farmar, colocar pressão E o PekB vem chegando agora também no gangue, Sky Bart já tenta dar olé, mas não consegue Ele pode ser atordoado também pelo BRB, também foi utilizado agora o golpear Ele já fica na parede dando cobertura, o Vert tá ultimente ativado Só esperando pra causar o dano, Sky Bart ainda tenta esse olé e vai conseguindo sobreviver Vamos ver se vai ter o dive agora, o Vert gasta o flash e tenta o First Blood PekB ainda pode ser eliminado, First Blood nas mãos do Sky Bart E aí